O meu trabalho na comunidade é sensibilizar as mães na comunidade. Eu não escolho, mesmo os pais. Qualquer pessoa que quer ser esclarecida como funciona ou empeza. O meu nome é Eva Muzignani, filho de Mashaulo Muzignani e de Emma Machalel. Sou moçambicana, origem sul-africana, 50 anos de idade, casada, mãe de 4 filhos e 6 netos. Eu cresci em casa da minha mãe, não estudei. Eu gostava muito de ajudar a minha tia na cozinha. Com essa razão, eu sabia fazer muita coisa. É a primeira coisa que eu me candidei nas mamães do bairro. Sou OME do bairro. É lá que eu comecei a ter noção de ir à escola da alfabetização. Estudei em 2010, primeiro ano, 2011, segundo ano. Enquanto isso, eu já tinha começado a fazer aquela atividade de antivista. Porque eu me sinto bem. Sentar, conversar, esclarecer uma pessoa, uma coisa que ela não tem noção. Para a pessoa ter a mente deles abrir, entender o que é isso aqui. Eu faço com a minha vontade mesmo. A empresa, para mim, onde que começou, é que eu sou mãe da comunidade. OME, do bairro. Quando veio a empresa, no bairro, para fazer aquilo ali, para a propaganda, então eu ia assistir. Então também ele que me convidou para eu aceitar ser mãe da empresa da comunidade no bairro. Tem muitas mamães na comunidade que tinham medo de abrir o próprio MPS, de depositar o dinheiro no MPS. Então, com as nossas mensagens na comunidade, explicar as mamães, exemplo, eu vou falar por causa deste ano que nós temos aquele problema da pandemia, de coronavírus, com o Covid-19. Ajuda nos pagamentos de água, nos pagamentos de compra de energia, pagamento das propinas nas escolas. Mesmo depositar, nós ensinamos à comunidade como pode depositar o dinheiro no banco, na conta dele, enquanto está em casa. Sinto que ajuda a comunidade. Eu tenho orgulho, quase, disso. Porque há pessoas que vêm me dizer que eu vou te agradecer, a tua ajuda, as tuas aconselhos. Eu faço isso, mais aquilo, mais aquilo. Agora comprei a máquina para acrescentar o meu negócio lá. MPS facilita milhões de vidas.